Cadê ele? Mas ele quem? O que você tá fazendo aqui, Arsides? Você sabe de quem que eu tô falando? Tô sentindo o cheiro de chove daquele demônio aqui. Não tem ninguém aqui, Arsides. Não tem ninguém mais. Não tem ninguém que você deixou bem ele ir embora. É, pra que eu ia chamar ele? Pra você desgraçar a vida dele? Depois você ia desgraçar a nossa... Olha, olha, olha pra mim. Eu nem sabia que ele vinha. Mas quando soube, quando viu, também não fez nada. Parece que ela fez bem não fazer nada, né, Arsides? Bom, vocês dão licença. Ouça e presta atenção, Arsides. Põe juízo nessa sua cabeça e volte pro seu serviço. Porque se você veio nessa casa procurando enrosco aqui, você saiba que nunca mais você pisa nessa fazenda, mas nem de passagem. Tá certo, Ana. Desculpa. Licença. Gosto do projeto dele. Se não, eu não teria colocado dinheiro nisso, né? Mas também a gente não pode ser manipulado por ele. Pô, dona Mariana, eu achei que ele fez uma proposta inteira razoável. Não gostei daquele outro. Hã? Morta no zóio. Juma, você tava aí? Tava. Não redei o pé daqui. É duas cobras. Não sei qual é pior. Ó, Juma. Ah, aquilo ali é um peão. É um peãozinho sem vergonha que não tem onde cair morro. Tá trabalhando por um... É boca de sapo e surucucu. Coisa, Leão. Quem mexe com cobra acaba picado. Nossa. Agora encafifei. Deus meu. Você é um real de mim? Zéfa, carinho não é pecado. Isso é brincadeira que se faz, seu Renato. Ah, Zéfa. Você ainda pensa naquele peão? Não pensa em ninguém, não. Eu tô pensando, tá? Eu tô pensando em você. Você não é um dedo em mim. O que, Zéfa? Você vai contar pra puta deus? Aquele cara só quer te usar. É que nem eu ser. Mas pelo menos eu tô sendo sincera, tá? O que que tá rolando? Ah, meu? Você sabe que esse projeto daí seria a sua promessa, né? Se não fosse você. Nem que seja só para estar Ao seu lado só pra ver E você veio voando sozinho? Já pensou um negócio disso? Vinhando asa. Ah, o pai ficou lá com o Juventino. Lá com a dona Maria. Você aprendeu rápido, né? Tive que aprender, né? O teu pai tá todo orgulhoso. É. É mais fácil que domar bobo-chuga. Uh-uh. 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 E o... O pai dessa criança, não apareceu? Não. Não apareceu, não. Mas não é dele que eu tenho sentido falta. Assista hoje ao capítulo inédito. Tchau. Vamos lá.